Bom dia, alvorecer! Hoje é terça-feira, dia 18 de julho, e hoje temos mais um recado escrito e canalizado pelo Henrique, meu marido, que vai acompanhar vocês nos secadinhos da semana todos os dias. Eu só vou ficar aqui com a locução. E o de hoje diz assim, pra você, qual é a coisa mais nociva que existe nesse mundo? Eu acho que é a mentira. Mas não tô falando da mentirinha que você conta pra sua amiga, dizendo que não quer gastar dinheiro, mas que na verdade mesmo, você não tá com vontade de ir naquele barzinho que é muito chato. Ou a mentira que você conta pro seu chefe, dizendo que gastou horas preparando aquele relatório que tinha que fazer, quando na verdade você fez rapidinho usando o chat de EPT. Eu tô falando da mentira que a gente conta pra nós mesmos. Parece algo improvável, eu sei. Como que eu vou mentir pra mim mesmo? Então vamos lá. A título de exemplo, você quer fazer uma dieta pra se preparar pro próximo verão e ir pra praia no shape. Tu vai no Nutri, pega todo o protocolo de alimentação, renova as mensalidades da academia, mas aí o verão chega. Percebe que não está com o corpo que eu queria e logo pensa, poxa, não cheguei no objetivo que eu queria. Ah, isso aqui não deve ser pra mim. Eu fiz as dietas, fiz os treinos, me dediquei e, pô, não rolou. Mas cá entre nós, foi isso mesmo? Tu seguiu direitinho a certinha? A dieta certinha? Ou deu várias escorregadas dizendo? Ah, só um pedaço de bolo? Só um docinho? Só um lanche? Tu foi pra academia mesmo todos os dias? Treinou certinho? Ou faltou várias vezes porque tava com preguiça? Ou quando foi, ficou fazendo tudo meia boca? Roubando nas contagens? Esse é um exemplo da mentira que contamos pra nós mesmos. Querendo acreditar, simplesmente, que não deu. Mas quando, na verdade, você não fez o que tinha que fazer. Isso fica ainda mais sério quando vira um hábito e passamos a criar narrativas para fugir daquilo que não queremos fazer ou resolver. Talvez você esteja todo endividado nesse momento, dizendo que a prosperidade financeira não é pra você. Mas lá no fundo, você sabe que tem uma desorganização ou hábitos compulsíveis de compra. Talvez você esteja num relacionamento tóxico e sem paixão, se forçando a encontrar míseros motivos que justifiquem a continuidade dele. Mas lá no fundo, sabe que essa pessoa não é o melhor pra você e só fica aí por comodismo e medo de ficar sozinho. Não minta pra você mesmo. Tenha coragem de encarar os fatos. Crie o hábito de viver a verdade e de verdade. A vida vai ficar muito mais leve e fácil de viver. A frase do dia de hoje é Nunca mais vou mentir pra mim mesma. E a meditação do portal Envorecer indicada pra hoje é a reconstrução celular cognitiva. Essa meditação, ela reconstrói todo o movimento da nossa cognição, nos eleva os pensamentos e proporciona um maior encontro com essa nossa verdade interna. E eu sou a Gabi Rubi, que junto do Henrique somos os seus guias para a sua jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.